Já estou aqui para falar de como a gente vai fazer o calçado de couro de corino durar mais. Esse Alstar que está na minha mão é um Alstar usado e com o tempo o couro, quando a gente não cuida dele, ele fica um pouco ressecado. Então, uma dica que eu tenho para vocês, para fazer o tênis de vocês, está sempre com aspecto de novo, não começar a rachar, não começar a aparecer essas marquinhas, está vendo, de uso, é manter o calçado sempre hidratado. Se você manter ele hidratado, ele vai durar mais e ele vai ficar com aspecto melhor. E para isso, eu recomendo este produto aqui, que eu já testei vários, mas o melhor é esse daqui. É um hidracouro, é uma emulsão para produtos de couro. Como é que você aplica esse produto aqui, ó? Então, você vai passar ele, ó, na superfície do couro, lustrar com um pano seco, para obter um grilho especial. O uso constante do produto prolonga a vida útil dos artigos em couro. Então, eu vou mostrar para vocês como é a consistência aqui do produto. Ele é como se fosse uma emulsãozinha. Você vai aplicar diretamente no calçado, onde você quer hidratar. E vai esfregar e manter essa emulsão em todo o sapato. Então, aqui a gente passa mais um pouquinho. Passando aqui na língua do tênis, ó. A gente vai manter essa língua hidratada. Passando essa emulsão, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, a língua tá toda hidratadinha. Deixa eu mostrar desse lado aqui pra vocês. Tô passando aqui toda a emulsão pra vocês. A gente vai deixar aqui um tempinho pra ela penetrar no couro. Deixa eu fazer aqui desse ladinho aqui, pra vocês verem como funciona desse lado aqui, que tá mais fácil. Então, a gente vai pôr um pouquinho de emulsão e vai esfregar. Vocês estão vendo que é uma substância meio liquidazinha, né? Então, vocês vão passar aqui no calçado inteiro, ó. Tá vendo? Parece leite. Parece leite de neném. A gente passa aqui, ó, e vai deixar essa substância penetrar no couro para hidratá-lo. Então, a gente passa no couro inteiro. E aí, você vai vir com um paninho seco, esse paninho aqui, e vai como se fosse lustrar o tênis. Então, você vai passar por toda a superfície que você passou o hidracouro e vai dar como se fosse uma lustrada. Eu não sei se vocês conseguem ver pelo brilho, ó. Tá vendo, ó? Ele já fica como se tivesse sido lustrado. Essa operação, ela tem que ser feita constantemente. Então, mês em mês, né? Você faça essa... Principalmente se o seu sapato fica muito tempo guardado, né? Então, você usa esse hidracouro pra hidratar o teu calçado. E mantê-lo sempre conservado, sempre hidratado. Porque couro ressecado racha, gente. Racha. Então, vocês utilizem esse produto pra fazer esse processo sempre, tá bom? Olha como é que o couro já fica com outro brilho. Tá vendo? Ó, já fica hidratadinho. Então, essa daqui... Essa daqui é a função desse hidracouro pra vocês. Onde é que encontra? Antes, quando eu tinha loja física, eu vendia esse produto. Mas agora, na loja online, eu ainda não comprei pra vender na loja. Mas você encontra em lojas que vendem produtos tipo tinta, tipo um sapateiro, sabe? Vocês encontram esse sapateiro. E eu comprei esse daqui no Mercado Livre. No Mercado Livre vocês também encontram. É um produto que vocês podem usar em jaqueta de couro. Vocês podem usar em estofado de carro, que é de couro também. Então, é um produto multiuso que vale bem a pena pra manter o couro sempre hidratado. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu venho aqui sempre trazendo diquinhas especiais pra vocês. Principalmente em relação à manutenção do calçado, que é o produto com o qual eu trabalho, né? Então, meu interesse é que vocês tenham sempre calçados bem cuidados, calçados limpos e conservados. Então, espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do YouTube. Se vocês curtiram, deem um like aqui. E abaixem nos comentários, coloquem mais ideias de conteúdos que vocês querem ver por aqui. Que eu trago pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, meninas!